Sebastião Oliveira Ferreira, 68 anos, estava indo para Sena Madureira quando o acidente aconteceu. Ele foi socorrido por populares e posteriormente pelo SAMU do município de Sena, mas não resistiu aos graves ferimentos na cabeça e morreu. Testemunhas disseram aos familiares do idoso que ele teria se jogado de cima do veículo no momento em que o pneu do carro furou. A família do senhor Francisco não está acreditando muito nesta versão de que ele teria se jogado da caminhonete, principalmente porque testemunhas falaram que o motorista da caminhonete que fazia o frete, após o acidente, ele teria trocado o pneu, tirado os pertences do seu Francisco, deixado às margens do ramal e se evadido do local. O homem foi socorrido por outro carro que passava no local. A família está revoltada e pede justiça.